Pessoal, hoje nós vamos jogar FT2 nas ranqueadas, bora lá! Aí o ZEGF enfrentando o Akuma, vamos ver como o Akuma joga, esse adversário que já vem com 7 rodadas consecutivas. Como que eu tô chegando? Ah, já mostrou o que você sabe? Mal começou, já tá falofando? Deixa eu jogar aí, meu. Ah, não foge não. Vem. Por que que tá indo pra trás, hein? Decisivo o negócio. Toma na sua cara! Para! Chico. Então, começou. Vai que vou te pegar. Para de ficar jogando. O Akuma joga... É... É... Ah, Duke em todo canto. É em cima e embaixo. Tá esperto defendendo tudo. Se ferrou. Segura essa. Tô novo, só faz esse golpe. Fica. Me deixa. Me deixa. Alô. Agora... Meu, eu ia dar meu agarrão. Não deu certo. Vem aí, né? Vem aí, né? Fazer o quê? Vem aí, né? Fazer o quê? Jogando? Deixa os outros jogarem também. Tá porrada. Sai! Nossa, o cara tá esperto. Agarrando tudo. Taprelo! Sai daqui. Deixa eu agarrar. Olha! Eu dei o meu olhar. Nem pegou, gente. Que roubo. Toma minha mãozada. Toma minha mãozada. O cara tá esperto. Ele defende tudo. Calma. Tô jogando perto aí, pra dar... Pra dar. Vai dar. O jeito é dar só um agarrão aqui, porque ele não... Olha, ele tá esperto. Começou. Tá, preula! Coitado do bichinho, ela não vai conseguir mais jogar. Já tá difícil. Estou olhando as bolas dele. Ah, vem cá, que eu não gostei, não. Estou de brincadeira, não. Agora fica zoniando ele pra trás, ó. Pra ficar dando o Hadouk dele. Eu também tô esperto. E aí, que eu vou te agarrar. Vixe! Vai, pula aí! Nossa, decisivo aqui. Eu também tô esperto. Saiu, né, bonito? Eu também seguro. De novo isso, gente. Fica aí defendendo. Foi sozinho. Cala a boca aí. Ó. Vamos ver esse próximo round, como que vai ficar. Tá nervoso. Perdeu a vitória dele. Se tava difícil, agora tá pior, viu? Ó. Não me deixa quieto. E o cara ainda sabe defender na hora certa, né? Vocês estão reparando. Gente... É só zoniando agora, tá com medo, né? Vai ficar fazendo isso. É só zoniando agora, né? Foi nesse momento que ele sabia que ele se... Ele se... Ele se... Come back. Vai! Toma! Ó meu... Ixi, ó meu sangue, gente! Eu quase morri! Se ferrou! Tá vendo como não pode desistir? É que eu também sou bom. Só você não. Vai pra lá. Deixa eu... Quando é pra ficar perto pra eu agarrar, ele toma a distância. Ó. O bicho é bom mesmo, cara. O bicho é diferenciado. Rápido, virado na desgraça. Esconde duas horas. Ó. Deixa eu começar a jogar também. Fica falado. Joga-se. Pra você que comprou o idôo, o meu e o seu. Tá fácil. Nada tá perdido. O jeito é enfrentar. Fudeu de vez! Lascou. Puta lá, merda. Puta lá, merda. Puta lá, merda. O vídeo final. Para, cara. Oxi. Olha. Não tem medo, não. Fica com essa mãozinha. Ai, que raiva. Meu, eu vou te agarrar. O cara tá muito esperto. Vai pra lá. É que eu soltei meu superpoder. Toma! Ó. Vai quase todo sangue. Um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Vai comer minha mão. Vai para o aluguel. Ah, é o melhor. E agora vê o... O code. Os caras tão muito espertos, velho. Ah, mas depois do Akuma ali no sufoco. O jeito é enfrentar. É que eu tô com brincadeira, não. Essa é a faca AK-47. Faca perfeita pro combate. Meu, essa faca. Tá aparecendo o Jill Brando do Jojo. Jogando esse monte de faca, meu. É aqui. Gente. Já era só a vida. Uh. 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 Vamos para esse segundo round. Eu só fico soltando aí essa torneira toda hora. Calma, bonitão. Que eu vou te agarrar aqui. Meu superpoder. Tá solto. Não toma cuidado, não. Eu não desisto, não. Eu fui esperto. Mas também, essa faca enche o saco também. Tudo da hora, meu. É mó difícil sair desse golpe. Para com essa torneira. Deixa eu dar a minha aqui. Voa um pouquinho. Sai bem em cima. Calma aí. Agora toma na sua cara. O seu sangue. Vai. 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 Toma a joelhada. Não vou te agarrar. Se prepara aí, viu? Toma. Pago aluguel você também. Os caras são bons. Vamos para esse próximo round aqui. Fica esperto, não. Tem que vir aqui de dar o cobalo aluguel. pulou na hora certa que eu ia agarrar. Para com esse pé. Oxe. Não sai o meu agarrão ali. Mas se não saiu. Fozinha. Não sai o meu agarrão. Agora foi. Chow, meu amigo. Vamos ver como que ele vai jogar aí, meu filho. Eu não vou dar vez não, que eu não vou perder. Você fica com essa faca, jogando tudo aí. Não vem não. Pula aí pra você ver. Só falta um golpe, vou te agarrar. Não, ainda pega a faca. Começou. Não tem medo não, tá? Ah, fica quieto. Vai você, essa faca. Meu rei. Então, tchau pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa jogada. Então, até a próxima. Tchau.